A Valve estará prestes a anunciar alterações aos torneios de major que terão efeito já no 1º de 2025 nos Estados Unidos da América. Aumento de equipas é o destaque. A HLTV reportou, esta terça-feira, a vontade da Valve realizar novas alterações aos eventos de major, principais torneios de cada temporada no circuito de Counter-Strike. Segundo o órgão genital, a Valve deverá aumentar o número de participantes de 24 para 32 equipas a partir de 2025, com o major de Austin nos Estados Unidos a servir de estreia. As qualificações para o major também deixarão de ser como as conhecemos. A Valve, portanto, terminar com os regionais de Rage, e deverá passar a olhar para o... Isto aqui é uma merda, mano. Isto aqui é uma merda. Isto aqui é uma merda do caralho. Terem tirado os qualificadores abertos para ir ao RMR já foi horrível. Ter colocado as equipas no pré-RMR por invite já foi horrível. Isto tira a magia, tira a mágica. Tira a possibilidade de caminhadas estupendas por parte de equipas, mano. É, é muito mau, é muito mau, Zé. É muito mau. Vai ser tudo por ranking para o ano. Ah pá, eu acho que tira a magia da coisa. Acho que tira a magia da coisa. Isto seria um move que eu veria a Riot Games a fazer nos seus jogos. Aqui a Valve acho que tá... Eu até vou mais longe. Eu até vou mais longe. Isto aqui é para a Valve e não ganhar mais dinheiro, irmão. Vai haver qualificadores abertos para tudo menos para o Major. Pois, pois. Lá está. Magia dos chito-olhos dos qualificadores abertos. Vai Gina. Eu percebo que estas medidas sejam exatamente para acabar com os chito-olhos dos qualificadores abertos. Mas isto é uma medida que só vem a provar que não se está a trabalhar incansavelmente para se fazer um anti-chito completamente competente. Isto é uma medida mesmo... Olha, nós não conseguimos ou não queremos fazer nada em relação ao nosso sistema anti-hacks. Então vamos arranjar uma maneira de contornar a possibilidade de uma equipa de chitos e de lões do qualificador aberto. Isto é triste. É triste. É um dia negro para o cenário de CS. Na minha opinião. É o que o KW está a dizer. É meter os problemas atrás das costas. É a minha opinião. Eu concordo plenamente. CS2 saiu há um ano. O jogo continua horrível. Na minha opinião. Na minha maneira de ver as coisas. Eu vou jogar face hits. Morro e mato atrás de paredes. Mato gajos que fico-me a rir. Como é que eu os matei. Morro para gajos que ainda não tinham estacionado o veículo e já me estavam a matar. Há um ano que está assim. Há um ano que dizem que vai ficar melhor. Há um... Olha. Faz hoje dois anos que me estavam a partir o nariz. E sofri uma das dores mais cruéis da minha vida no dia a seguir. Também fui no dia 15. Que foi de madrugada. E depois no dia 15 à tarde. Fui meter o nariz ao sítio. E quando fui meter o nariz ao sítio. Foi das dores mais fortes que eu sofri na minha vida. E eu voltaria a passar por esta dor forte. Para que o CS voltasse ao que era antes. Queríamos um jogo como o CSGO. Nós queríamos. Eu sacrificava-me outra vez. Eu sofria o que sofri naquele dia. Naquele dia negro também na história da minha vida. Nem é o caso de Biba ou CSGO, mano. Mas... O CS2 é muito fraco, mano. É muito. 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 M-U-I-T-O. Muito fraco. Opinião. Não. Pro Clubs é só à noite. Nós estamos agora em Cuba e CS. É só agirão. Não é o caso. Mas eu vou ser a segunda mesma. Sim. Mas pronto. Está aqui a minha opinião sobre isto. Vejo isto com maus olhos. E acho que não tinha acabado o meu raciocínio há pouco. Mas eu até ia mais longe e diria que isto aqui. É mesmo. Para fazer dinheiro. Ainda mais dinheiro. Eles querem dinheiro para investir no Deadlock. Que é o novo jogo. É o que eles querem. E aí. Oh Gisão. Mas se vieres entra rápido, mano. Ou não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não, não, não. Diz. Realisticamente. Pode ser 10, 15, 20 minutos. Diz-me só o tempo que vais demorar. Fora de tangas. Podes ser sincero, mano. Para mim o que me custa é as tuas mentiras constantes e horríveis. É o que me custa, mano. 4 minutos. Deadlock já morreu. Isso é mentira. Eles sempre comentam nas equipas do Major. Qualquer merda que adicione ganham sempre. Claro. Claro que sim. E eles querem. Mas pataca, 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 pataca. Basta ir ver o top 30 da balba. Diz-me como metadas equipas estão onde estão. Estão indo para o Proclubs. É só à noite. Só à noite. Só à noite. Proclubs. Olha, está aqui. Convocação. Convocatória. Convocatória. Hoje às 22. Vamos iniciar mais uma sessão do Proclubs. 22 da noite. 22. 10 da noite. Pânico no Benfica. Morra a cara em merda. Xavi, pelo amor de Deus. Pânico no Benfica. E aí, vocês já viram a cena? Já viram a cena do... Se o show forem ao Major? No caso remoto do show, se qualificarem para o Major? O Arroz Doce vai ter sticker e o Ágil não? Não, não. Mas aqui o ponto nem é o Ágil não ter sticker. Tipo, é gravíssimo. É gravíssimo o Ágil não ter sticker. Mas imaginem o Arroz Doce ter sticker. O Barry não tem sticker porque é que outros. O Arroz disse que reparte a guita com o Ágil. Mano, eu acredito nisso e... Mas tipo, eu... Excluindo essas coisas. Excluindo essas coisas. Tipo, só o facto. Porque o que é que muda na Valve? O que é que muda no jogo? O que é que muda na organização? Fazerem as coisas como devem ser. Eu acho que é mais ao contrário. O Arroz fez parte da caminhada. É tranquilo. Agora o Ágil está na reta final. Pá, não acho que seja assim. Tipo, imagina. O Arroz fez parte, é óbvio. I love o Arroz Doce. Mesmo. Mas é a mesma coisa. Se tu te qualificas para... Para o Mundial e jogaste o qualificador todo para ir ao Mundial. Só nos 23 convocados é que estão os que ganharam o Mundial. Opa. Estás a perceber? Olá, fibra ou cimento. Tudo bem? Não, mas é gravíssimo. O que é que custa aos filhas da puta da Valve fazer as coisas? Tipo, nem é como deve de ser. É... Mais ou menos melhor. Por que é o fibra ou cimento? Pois não. Os stickers nem feitos estão. Eu não consigo perceber, mano. O problema foi o Arroz já ter jogado por outra equipa no Major. E como na Champions jogas a fase de grupos por uma equipa. Mas isso aqui nem é jogar a fase de grupos por uma equipa. É jogar a pré-eliminatória. O que só jogaram em termos de futebol. Foi a pré-eliminatória para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Agora o RMR seria a fase de grupos de Liga dos Campeões. E o dos 16 aves seria o Major. E há, e essa é outra. Se o Simple qualificar-se pelos Falcans. O Simple também não tem sticker. Isso é fantástico, o fibra ou cimento. Isso é fantástico. Mano, é gravíssimo. Na minha opinião, na minha ótica de ver as coisas. Nem isso. Jogaram a pré-eliminatória da Champions League. Que é pior ainda. Já, foi o que eu disse. E tu as batassado? E tu as batassado? Porque eu disse.